Morena do mar, morena de serenar quando ela pisa na areia Morena do mar, morena de encantar com seu canto de sereia Morena do mar, mulher de se enfeitar com tesouro que tinha manjado Morena do mar, mulher feita para se amar com amor que já não há Morena do mar, morena do mar Morena do mar, morena do mar Morena do mar, morena do mar Eu disse que ia voltar Pai, eu disse que ia chegar Cheguei Morena do mar, morena do mar Morena do mar, morena do mar Morena do mar, morena do mar Pai, eu disse que ia chegar, cheguei, para te agradar. Pai, eu trouxe os peixinhos do mar, morena, para te enfeitar. Pai, eu trouxe as conchinhas do mar. As estrelas do céu, morena. As estrelas do céu, morena, para te agradar. Pai, eu trouxe os peixinhos do mar. Morena, morena, para te tentar. Pai, eu trouxe as conchinhas do mar. As estrelas do céu, morena. As estrelas do céu, morena. Pai, as tratas e os outros de Emmanuel. Pai, as tratas e os outros de Emmanuel. Sou pescador, moro nas ondas do mar. Também sou filho de Emmanuel. Sou pescador, moro nas ondas do mar. Também sou filho de Emmanuel. Sou pescador, moro nas ondas do mar. Obrigada.